O agendamento para o recadastramento biométrico ficará suspenso até o dia 6 de janeiro por causa do recesso no Tribunal Regional Eleitoral. O serviço vai ser retomado a partir do dia 8 e deve ser feito pela Central de Atendimento ao Eleitor no site do TRE Amazonas. O agendamento será diário até o preenchimento das vagas disponíveis para o dia seguinte. E dois abrigos aqui de Manaus vão ter o Natal mais feliz esse ano. É que neste sábado eles receberam doações de alimentos e brinquedos. A Casa Andréa do Amazonas, que fica no Coroado, zona leste de Manaus, abriga 16 idosos, muitos do interior do estado, que sofrem com a ranceníase, doença que causa lesões nos nervos. Neste sábado a instituição recebeu cestas básicas doadas pelo Grupo Avancar e a doação de alimentos deve se estender por todo o ano de 2018. Penso que a gente faz muito pouco pelas pessoas e uma das formas de a gente retribuir e de também atrair coisas boas para a gente é doando, é dando um pouco do que a gente tem. A gente passa uma dificuldade porque essas pessoas elas vêm de alguns municípios aí, a Labra, Porto Velho, Rondonha e a nossa dificuldade é a alimentação. Nós poderíamos estar pedindo outras coisas, a casa ela está prestando até mesmo de uma reforma, mas a gente está pedindo alimentação porque nós não temos renda, o governo, o órgão e o ajuda a nós. A outra instituição beneficiada fica na Zona Oeste de Manaus e abriga 77 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos. O trabalho aqui é desenvolvido há 38 anos. O abrigo recebeu doações em brinquedos e também alimentos não perecíveis. Há um dia da véspera de Natal, os consumidores lotam os centros comerciais e os shoppings aqui da capital. Como de costume, muita gente deixou para comprar os presentes na última hora. No mutirão na Zona Leste da capital, nem a chuva atrapalhou quem foi comprar os presentes de Natal de última hora. Diversos modelos de relógio final de ano. Na Avenida Grande Circular, as promoções chamaram a atenção. Não é questão do brinquedo em si, é questão de lembrar da criança. O brinquedo, qualquer coisa para uma criança é brinquedo. Até um caroço de Tucumã vira um brinquedo. Este feirante diz que resolveu deixar as compras para esse sábado porque só agora recebeu o 13º. Porque eu não tinha arrumado o dinheiro ainda. Aí saiu agora? Agora. Vai escolher o quê? Uma roupa, uma mulher. Ano novo tem que passar com roupa nova? Roupa nova. Tudo novo, né? Aqui pelo centro de Manaus, quem deixou para a última hora se deparou com uma surpresa. A chuva, que atrapalhou tudo. Aliás, nem tudo. Esse vendedor de sombrinhas se deu bem. Para mim está ótimo. Pode chover mais. Rua Joaquim Sarmento, Eduardo Ribeiro, Henrique Martins, Há duas avenidas completamente lotadas, um congestionamento quase interminável e algumas ruas intrafegáveis devido às alagações. Mas todo mundo deu um jeito. Essa industriária, por exemplo, botou o filho no colo e foi às compras. Hoje que eu saí para comprar alguma coisa, a chuva atrapalhou. Mas dá tudo certo. Dá tudo certo. Vai dar tudo certo. É, o jeitinho brasileiro por aqui, até que deu certo. Nas vitrines dos shoppings, promoções. E elas chamam a atenção. O Bom Velhinho, é claro, também atraiu crianças e adultos. Quem passava por aqui não perdia a foto. Foi uma atração à parte. A gente está com um movimento muito grande no shopping. A gente está com uma programação legal. Hoje trouxemos junto com a Disney o tema do Toy Story aqui no shopping. Então a gente tem o parque temático do Toy. Tem também o Papai Noel, que está vindo aqui todo dia até às 9 da noite. Então é de graça, não paga nada. Pode vir tirar foto do Papai Noel. Tem também o bus gigante que a gente tem lá fora. Por aqui os descontos nas lojas variam de 30% a 50%. Este centro de compras na Zona Centro-Sul vai funcionar até a meia-noite de hoje. E no domingo até às 6 da tarde. Já neste shopping da Zona Norte, o fluxo de pessoas aumentou em 6%. Pelo menos 950 mil consumidores já passaram por aqui. O fluxo de pessoas aumentou em aproximadamente 6%. A gente está tendo um período bom de vendas, mas é bem percebido que deixaram para a última hora. As pessoas deixaram realmente para os últimos dias. O shopping fica aberto até às 11 da noite de hoje. E amanhã abre mais cedo, das 9 da manhã às 7 da noite. A seguir a movimentação nas saídas da cidade, muita gente pegou a estrada para passar o Natal com a família fora da capital. E ainda, produção de ponetones ainda em alta. Alguns supermercados chegam a produzir 10 mil unidades do produto por dia. A gente volta já já.